Meus queridos desconhecidos, vocês estão aí sim, porque se sim eu estou aqui, está na hora de que? Está na hora de mais um dos nossos vídeos da hora do Chrome e dessa vez eu trago para vocês uma extensão que vocês têm que instalar. Se vocês são aficionados por imagens e gostam de trabalhar com isso, vocês têm que ter essa ferramenta que é a extensão chamada Bulk Image Downloader, uma extensão muito quebra galho da Chrome Web Store que funciona diretamente no seu browser. E se você usa muito o browser Chrome, seja por qual motivo for, está na hora de você instalar essa extensão que faz o seguinte, ela é muito simples, ela simplesmente com um clique, ela faz uma varredura em todas as abas que estão abertas no seu browser e ela mostra as imagens que tem neles. É, parece incrível, mas é a realidade. É o seguinte, assim que acabar este vídeo, vocês vão correr na descrição e vão clicar no link que está lá porque vocês vão ser direcionados para a Chrome Web Store, que é onde está o Bulk Image Downloader ou Bulk, ou Bulk, como você quiser falar, dependendo do seu nível de inglês e de segundo grau. E uma vez que vocês caírem aqui na página, vocês vão vir aqui e vão mandar aqui adicionar ao Chrome e após vocês clicarem aqui, ele vai aparecer uma janelinha de confirmação aqui, vocês vão clicar nela e vocês vão ter instalado o Bulk Image Downloader que fica aqui, bonitão e fica bem discreto. A partir daí, olha só a mágica que ele faz. E ok, uma vez instalado a extensão, o que você vai fazer? Ela vai ficar aqui bonitinha, discretamente aqui no seu browser e olha só, vamos pegar aqui de exemplos aqui, sites, então nós temos esses sites aqui, que tem imagens, né? Olha só isso aqui, bonitão, este também tem, aqui estão mais imagens, aí você vai clicar aqui com o botão esquerdo em cima do Bulk Image Downloader, clicou aqui e o que é que vai acontecer? Ele vai te mostrar um menu para você falar de quais abas você quer fazer um arrastão de imagens. Se você quiser fazer em todas as tabas, as tabs, em todas as abas ou somente nesta barra onde você está ou nas barras da direita de onde você está ou nas barras da esquerda. Olha só como ele é bem complexo. No caso aqui, vamos fazer um arrastão geral mesmo. Vamos mandar aqui todas as abas. Então você clicou ali, olha o que ele faz, ele faz uma barradura em todas as abas que estão abertas no seu browser e todas que forem possíveis, ele mostrar imagens, ele vai mostrar. Então olha aqui, ele fez um verdadeiro arrastão de imagens, ele mostrou todas as imagens que ele conseguiu identificar. E olha só que interessante os filtros que ele tem. Ele a princípio mostra aqui o tamanho da imagem, né? É claro, e se ela é JPG ou PNG e tal. E se você quiser fazer um filtro, ele tem uma série de filtros aqui. Você pode escolher entre a largura da imagem, se você quiser filtrar. Ou você mexeu aqui, ele automaticamente se regula aqui e vai alterando. Se você quiser a altura menor, você vai mexendo aqui, ele vai regulando ali à direita. Olha só, você foi bem pequenininhas, as menores, ou então as maiores. É uma mão na roda. Aqui você pode escolher se você quer todos os tipos de imagens, só as JPG, só as PNG ou só as GIFs e assim vai. Então você pode escolher todas ou só as que você quiser. No caso aqui não tem nenhum GIF, mas se tivesse, pareceria aqui. Aqui você pode mostrar como você vai exibir as imagens, da maior para a menor, ou vice-versa, né? Então aqui está a primeira das maiores. Aqui nós temos o Features aqui, esse aqui inverter seleção, o que que é? Eu acho que se eu clicar, eu estou selecionando as imagens que eu não quero. Olha só, ele está me indicando aqui, ó, que ele vai baixar 230 imagens de 232. Então quando eu clico na imagem, eu escolhi a imagem que eu não quero. Então você está vendo aqui, ó, 230? Se eu clicar em mais uma, ele vai baixar para 229. Então se eu mandar aqui, downloadar, ele vai baixar todas as imagens, menos essas três. Então para não acontecer isso e cair só as imagens que eu quero, deixa eu ver se eu vou fazer um teste aqui, que seria a inversão de seleção. Na hora que eu clico em inverter seleção, olha só, fica tudo esbranquiçado. Aqui fica 0 de 332 imagens, 232. E as imagens em que eu clicar, elas vão ser baixadas. Então estejam atentos para esse detalhe, porque se você não quiser baixar todas as imagens, no caso que seriam mais de 200, você tem que ficar atento para essa informação de inverter a seleção. Olha que ferramenta completa. Então vamos supor que eu escrevi aqui, que eu quero apenas as que eu marcar. Então você vem aqui e escolhe, ó, escolhi uma de 232. Duas de 232. Ok, são essas? Manda downloadar e ele já começa a baixar. Ele dá umas mensagens aqui, que eu acho que é perguntando em que passo que você quer baixar. Eu imagino que essa é a confirmação. Como você deixa a sua pasta de full, você manda aqui, dá um load mais. Olha só, você está baixando aqui as duas imagens bonitinhas para o meu, minha pasta, né? Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar se está lá mesmo. E olha só, está aqui. Muito bem, está a imagem aí bonitinha, gigantesca. Mais uma vez, vamos desunzar. É uma extensão muito interessante, realmente, que vai quebrar um galhão para vocês. Eu tenho certeza, e esse aqui do meu browser não sai, porque eu sempre vira e mexo, uso ele. Ok? É mais uma das nossas intenções. É claro, o link está na descrição. E assim que acabar esse vídeo, vocês correm para lá e instalem. Ok? Espero que tenha sido do útil para alguém no planeta Terra. E esteja online para os nossos próximos da Hora do Chrome. Um abraço e tchau. Tchau. Tchau.